Música Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 5 projetos fáceis de faça você mesmo Então eu acho que todo mundo deveria testar em casa, talvez pode ser útil pra você Assim, são coisas que normalmente você já tem em casa ou materiais que são baratos de comprar Então eu espero que vocês gostem Música Essa dica é legal pra você que vive esquecendo de onde são as chaves Então é muito fácil, você só vai precisar de esmalte E aí você vai pintar uma de cada cor e com o tempo você vai lembrando que a rosa é a da sala A amarela é do seu quarto, a verde é do portão Então por cor fica mais fácil você lembrar E algumas eu decorei com glitter, com aquelas tintas em relevo também e fica bem legal Música Agora a gente precisa de um chaveiro pra nossa chave, né? Então eu já tenho até um tutorial antigo aqui no canal ensinando a fazer um pote de galáxia E é muito fácil gente, a gente só vai precisar de algumas cores de anilina, de glitter, algodão E esse potinho eu comprei em lojinha que vende assim, pote descartável, essas coisas Ele foi centavos, então você encontra fácil E aí você pode fazer nas cores que você quiser Pode ser roxo com azul, que fica mais parecendo o Galáxia Você pode fazer preto, rosa, como eu fiz E fica muito legal o resultado, não só pra usar como chaveiro Ou você pode fazer num pote maior pra decorar o seu quarto também E depois eu peguei um chaveiro que eu não usava mais e eu colei com cola quente Agora pra você que vive deixando o seu celular carregando pendurado Então fica como um suporte pra você deixar o seu celular carregando sem perigo de cair no chão Então vocês vão usar uma calça velha Eu usei uma calça que tava já furada E é muito fácil de fazer gente, só vocês seguirem como eu fiz no vídeo E não joguem o resto da calça fora Calma que a gente já vai usar pra fazer uma outra coisa e aproveitar essa calça velha Então eu fiz alguns potinhos pra guardar coisas pequenas que sempre ficam espalhadas Então também é muito fácil de fazer A gente vai virar do avesso e fazer uma costura assim mais ou menos Só pra não cair as coisas do outro lado, né? E depois é só virar pro lado normal e você pode decorar com o que você quiser Com renda, com assim Ou pode deixar sem nada também, se você quiser E eu usei pra guardar os meus spikes e também algumas linhas que ficavam perdidas E aí fica bem mais fácil pra organizar, né? A próxima dica é pro seu fone que fica todo embolado dentro da bolsa Então além de ser uma dica fofa, vai resolver os seus problemas de fone embolado E a gente vai precisar de uns pedacinhos de tecido Eu usei feltro, mas você pode usar outro tipo de tecido Então a gente vai começar fazendo o molde dele Você pode seguir mais ou menos como eu fiz no vídeo Não precisa ser nada certinho E a gente vai cortar dois iguais Então eu coloquei uma agulha só pra prender e não sair do lugar Vocês podem fazer maior que esse, tá gente? Eu fiz muito pequenininho, mas você pode fazer maior Agora eu tô desenhando as orelhinhas E agora você vai fazer uma marcação mais ou menos Da onde vai ficar o olhinho, o nariz Você pode fazer um coelho, um gato, um cachorro A criatividade é sua A gente vai marcar pra poder cortar a língua dele Que vai ser onde a gente vai prender o fone de ouvido Aí eu fiz um recorte E costurei a língua por dentro dele E agora a gente vai costurar ele todo em volta Pra poder também prender as orelhinhas nele E essa parte é importante se você quiser fazer ele meio fofinho Eu coloquei depois é um enchimento, né? Que é de algodão Você pode usar fibra siliconada também E vocês vão ver daqui a pouco como é que ele vai guardar o nosso fone de ouvido Pra finalizar eu desenhei os olhinhos com tinta pra tecido Você pode fazer do jeito que você quiser E depois eu coloquei um velcro na parte da língua E ele fica assim E pronto, vai acabar com seus problemas de fone embolado Você pode enrolar ele e botar dentro da sua bolsa tranquilamente Que vai ser muito mais fácil de desembolar depois Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo tiver 9 mil likes eu libero um outro vídeo nesse estilo com mais 5 Então um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau